Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo e aqui novamente estou novamente, novamente e novamente e aqui eu vou fazer um bolo chamado bolo cemitério é um bolo super simples, super fácil e que qualquer pessoa pode fazer, sério, qualquer pessoa mesmo porque é um bolo de liquidificador, você vai colocar lá no liquidificador, pronto e coloca na forma e no fogo e pronto gente, é um bolo tão rápido, tão rápido, tão simples, eu não sei né é a primeira vez que eu faço, mas pelo que eu li é um bolo super rápido, você vai fazer com o olho fechado, então é isso, vamos ao vídeo, a receita inteira é no liquidificador que eu chamava, gente, eu já chamei isso aqui de micro-ondas, sério, como é que eu chamei isso aqui de micro-ondas? E a gente começa a receita com um copo de leite morno, 3 ovos assim, olha, branco, pode ser vermelho também, 4 colheres assim, olha, de margarina, 2 xícaras de açúcar, gente, será que vai bater tudo eu hein? 1 xícara de chocolate em pó, aqui, aí agora 2 xícaras de farinha de trigo, aí agora a gente bate isso aqui por 4 minutos em velocidade máxima, agora aqui, olha, vou pegar com um negocinho, olha, vou ajudar a bater, então aqui, olha, gente, dá um cheiro de queimado, será que tá quebrando o liquidificador? Sério, tá com cheiro de queimado aqui, olha, tá sendo fumaça, aí agora a gente coloca uma colher de sopa, olha, de fermento químico em pó, e aqui, olha, a gente faz assim mesmo, olha, com a própria espátula, bate assim, só misturar mesmo, tipo, não precisa de muita coisa não, aí agora a gente pega a massa, coloca assim, olha, numa forma já untada e tal, não sei o que, coloca tudo aqui, gente, esse bolo tá com cheiro muito bom, sério, eu não sei se vai ficar bom, mas o cheiro tá incrível, tá muito, 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 muito bom, aí agora a gente coloca no forno por mais ou menos uns 40 minutos ou menos, ou até você colocar o furo aqui e sair seco, olha só o que tá acontecendo aqui, o bolo está transbordando, e agora? Então aqui, gente, eu tirei uma parte do bolo, tipo, da massa, e vamos ver se agora vai dar certo, gente, olha, aqui está o que eu consegui salvar do bolo, não, tipo assim, isso daqui é metade do bolo, a verdade, que a forma era muito pequena pra esse, pra esse tanto de massa, aí agora a gente vai fazer a cobertura, a gente vai colocar metade da caixa, assim, de leite condensado, metade, assim, de uma caixinha de creme de leite e três colheres de chocolate em pó, metade aqui, olha, do leite condensado, metade do creme de leite, e coloquei tudo, aí agora a gente leva isso aqui no fogo, vai mexendo até engrossar, e depois, se a calda estiver fria, olha, a gente vai pegar assim, olha, e vai colocando em cima dos nossos bolos, assim, olha, e a gente vai espalhando assim com uma espátula, aí agora a gente pega a bolacha maisena e coloca assim, olha, no bolo, aí agora a gente pega a granulada, olha, e coloca aqui, em cima do nosso túmulo, e tcharam, está pronto o nosso bolo cemitério, é, não dá pra ver nada, então eu vou colocar em outro lugar, e agora a gente está melhor, o bolo cemitério, é, está bem melhor agora, então gente, aqui está o nosso bolo cemitério, que sério, esse bolo deu o dia todo pra dar errado, mas falei, vai dar certo, e realmente, deu certo, aqui está o nosso bolo, ele, gente, ele está com um cheiro muito bom, sério, esse aqui é o bolo mais cheiroso, parece bolo de shopping, sabe, aquele bolo de confeitaria, aquele bolo assim, de confeiteira, eu não estou, eu não estou me achando, né, mas sério, realmente está com um cheiro muito bom, então aqui, olha, eu vou pegar um pedacinho só de bolo, um, dois, três, e... gente, olha só ele como está, é, o gosto está muito bom, ai, muito bom, gente, eu não estou querendo ser metido, mas está com gosto de chocolate mesmo, sabe, aquele gosto, gosto de chocolate, olha só aqui, está vendo aqui, não sei se aqui é solado ou é chocolate, mas eu nunca fiz um bolo com tanto chocolate na minha vida, sério, está com muito chocolate, hum, muito bom, gente, vocês não imaginam a bagunça que está, sério, quando eu faço o bolo, eu nunca mostro depois, mas depois que eu faço o bolo, menina, a bagunça é tão grande, porque eu faço, tipo assim, eu vou fazendo, eu vou tirando, fazendo, tirando, gente, quando acaba tudo, ai, agora eu vou ter que lavar um monte de louça, e agora que deu errado, né, tipo assim, transbordou, agora eu vou ter que limpar aquele fogão, ai, sério, eu estou ferrado, o bolo ficou muito bom, gostoso, mas eu estou ferrado para lavar tudo aquilo ali, mas enfim, gente, me desejem sorte na limpeza, porque tem muita coisa suja, mas tudo bem, é para o canal, para vocês, então, está tudo bem, estou muito feliz. Então, gente, esse foi o vídeo, um beijo a todos, e até o próximo vídeo, tchau, tchau.